E aí youtubers tudo bem? Mas a KKP está aqui pronto para o próximo vamos jogar The Crash Bandicoot 3 World E onde estivemos? Entramos finalmente na última zona em Orange Asphalt para relacionar os últimos 4 cristais deste mundo E agora faltam-nos níveis muito chato Até nem sei qual é que eu devo começar a fazer Vou fazer o Flaming Passion Estes 4 níveis que vou fazer vão ser muito chatos mas olha vamos fazer já um The Arabian Night que parece ser divertido Ah agora aqui uma coisa gira para o nosso novo poder a bazooka Podemos derrotar estes malditos inimigos à distancia o que é para nós o maior grande feito Oh estamos aqui ocupados com este gajo Toma lá uma frutinha e esta mulher chupa Um Body Slam Ok saltou Agora o que temos de fazer é Nós não temos muita coordenação aqui portanto basta apenas disparar a nossa bombinha contra a mulher primeiro e depois é que podemos avançar Há aqui zonas que é mais fácil tu lutares primeiro o... fazeres primeiro as coisas... estas coisas simples ou seja Ou seja usar a bazooka para retirar os... os inimigos mais perto E depois assim poderás continuar de... sem qualquer sarilho Bem continuamos agora aqui Arabian Night estamos aqui numa... acho que este é o último nível Que... que tenho para colecionar o cristal que é melhor ter que cuidar do caraco Hum... ok E muito bem consegui... consegui fazer aquilo sem me reventar Colecionamos a nossa... o nosso cristalzinho Eu acho que eu consigo aqui capturar o... a esmeralda verde que... que nos é apresentada Mas vai ser muito difícil Que é mais uma Death Zone Saltemos só para retirar aqui a bomba e... pronto O vento temos com o Elf É melhor assim E pronto... está ali a nossa Death Zone Com esta Death Zone capturamos o Cristal Verde A Esmeralda do Caos Verde Que... até vai servir-nos para alguma coisa mas... Vamos usar a bazooka para arrebentar com... as senhoras E pronto... agora já podemos... já estamos na zona... na Death Zone de sangue Já podemos entrar na Death Zone à vontade É rapariga Toma rapariga Ai... Toma... Ah... estava a ver... Nível tão chato... E pronto... Aqui está a nossa... Ah não... não podia... não podia... tinha que... tenho que voltar para trás Mas... E onde é que voltemos? Ihhh... já estamos muito longe... já estamos longe... Não podemos aqui agora recuperar o Cristal... Nananana... Pronto... Já temos o Cristal e o... e a... e a... a Esmeralda do Caos... portanto... Acho que a única coisa que nos resta é só... é só cruzar a meta... Eu depois eu pego... eu pego... na... no último... no último pedaço... Depois... O... o... o coisa é ali... É só saltitar... Agora aqui é... A melhor solução de todas... usar a bazooka... Agora que tens a bazooka podes usá-la à vontade que ninguém te incomoda... É muito fácil de... de utilizar a bazooka... e... e realmente muito útil... Ui... 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 Algumas caixinhas... É... screening... Pelo menos, rec... Ko menos, ganhamos algumas vidas... Nunca é... Núca é... Numca é de mais ir pra estes bonus status pra... Ganhar vidas... E pronto, 21 caixas e estava a 46. Eu nem sei se conseguiria reparar o resto, mas eu acho que não. Eu espero pela próxima oportunidade. Agora, não acertou. Por uma caixa, não conseguimos o diamante. Não faz mal, eu recupero na próxima visita. A Flaming Passion, mas ao menos já temos a Esmeralda do Caos, o que para já é ótimo. Ok, próximo nível a fazer. Vou para aqui, para o 21. Gone Tomorrow. Aqui temos o quê? Duas zonas, mais uma zona... Temos uma zona especial e uma zona normal. Uff, não vai ser bonito não. Então, pá. Fonix. Às vezes os controles da bazuca são um bocado chato. Porque... Nunca... Quase... Até parece que não querem que tu a própria acertas no objeto. Ah, e agora há aqui uma coisa nova. Um robô que lança este barragem de mísseis e depois o nosso objetivo é, ou acertamos com uma bazuca no cu dele, no rabo dele, ou então fazemos um spin. Eu acho que, em todo caso, pode ser bom fazer o spin, porque a bazuca é demasiado difícil, é... demora a carregar. Ali, opa. E pronto. Agora... Retiremos este cast do caminho. Somos obrigados a usar a bazuca para estes fins. Um, dois, três... 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 Agora... É com cuidadinho que voltemos para trás... Fazemos aqui um spin. E agora vamos para a zona de side-scrolling, por acaso é até uma coisa gira que fizeram aqui nestes níveis, as é que são side-scrolling, e pronto, nosso próximo cristal de capturada. Eu pensava que tinha que fazer spin ou outra coisa para dar cabo daquele robô, então um super charge body slam deu cabo de tudo. Ok, calminha, calminha, calminha. Ok, depois há aqui as zonas que não podes retornar se não perdes os cojos dos cristais. Como é que é dizer? A box jam. Agora aqui o que tenho a fazer é usar a bazuca para recuperar com estas caixas. Também é bom para retirar alguma bomba fruto. Agora, explodimos com esta quantidade de nitro. Exatamente. E pronto. E pronto. Saltitou. E pronto. Já fazendo mais uma bazuca. Eu acho que com isto há uma... ... ... ... ... ... Eu vou pensar que já tinha aquilo arrumado... ... ... Que chatice! E pronto. Cuidado que esta coisa ainda vos perfura o estomago e depois nunca mais voltam a ser o mesmo. Muito bem. Ah, esta aqui a zona especial. E penso que é melhor irmos atrás, irmos para lá. Que a partir dali apanhamos o diamante especial, portanto. E também é pertinho, para começarmos. Mas ó, difícil. Eu detesto estas zonas especiais que são relacionadas com as muralhas do caos. Fazendo sempre nos questionar se estamos preparados para isto. E são 66 de 87, ou seja. Falta-me 21 caixas para acabar com este nível. Aqui vai o vovô. Ah, fuck! Fuck! Eu vou pensar que estava tudo correndo tão bem. E pronto. Voltamos a tentar. Eu não sou um gajo que desiste assim tão facilmente. Portanto. E além disso, eu prometi a mim mesmo que faria as coisas a 100%. Portanto, eu não vou deixar de coisas por fazer. Mas é claro. É lá. Isto até é um jogo muito bom. Aconselho a toda a gente que experimente o Crash Bandicoot. Nem que seja o 1, nem o 2, nem o 3. Experimente uma geração clássica. Porque a geração clássica é considerada a melhor geração que existe. Esta personagem icónica que nasceu nas mãos da Sony Computer Entertainment. Fez um ato incrível além de criar esta personagem. E que depois se juntou ao companheiro Spyro the Dragon. Mas ambos, como vimos com o passado dos anos. Perderam a qualidade e perderam a magia. Ser personagens icónicas. Portanto. O Spyro até tentou trazer uma história pouco comum. Ou seja. Quando fizeram o jogo The Legend of Spyro. A saga The Legend of Spyro. Tentaram fazer algo diferente. Que até admito, foi uma coisa bem feita. Mas eu não vou falar disso agora. Que se quiserem ouvir esses contos. Vejam o meu Let's Play do Spyro the Dragon 1 para a Playstation 1. Que foi o primeiro que eu fiz. Porque para já tentamos arrumar com o Crash Bandicoot 3. Como eu fiz no Spyro, eu também vou fazer uma primeira parte documentada. Assim que eu terminar o primeiro boss. Assim que terminar o final boss. Que já estamos muito perto. E assim que termino. Digo as minhas primeiras opiniões. Para saber se correu tudo bem. Ou se foi assim que eu quis fazer as coisas. E depois. Eu conto. Faço a segunda vez o final boss. Há lá uns segredos que temos que resolver. com o Dr. Cortex. Entretanto. Tentamos evitar esta muscle barrage. Vá lá. Eu consigo fazer isto. Eu consigo fazer isto. Eu consigo fazer isto. Parece que vão ser. Importantes. Para ter o jogo a 100%. Mas a partir daí. Mas eu só digo isto. Para aqueles que querem fazer o jogo a 100%. Apanhar as relíquias. Não é pera doce. Fuck. Como é que é possível. Eu. Não conseguir evitar aquilo. O conceito é simples. Pronto. Calma. Calma. Que tu vais conseguir. Com raça. Pronto. Agora. Calminha. Calminha. Agora. Evitar. Esta muscle barrage. Caralga. O problema é que. Eu. Eu consigo esquivar aquilo. O problema é que temos o. Aquela passadeira. Maldito! Respartam as passadeiras! Não são as passadeiras da rua, mas sim Passadeiras Das automáticas Volantes Aquilo é a pior coisa que pode acontecer Para um Para as pessoas Penso que a melhor solução é fazer um Salto E É fazer um salto No terceiro missile Se não Vou ficar preso durante horas 3,2,1 Vai arrebentar E pronto, continuemos Cuidadinho Pronto, agora Ah, finalmente Já chega De De levar De levar Tanto De levar Tanto No coito Para fogo Agora Evitemos este gajo Então A melhor coisa deste nível É que a melhor coisa da bazooka É que tu não tem São São tiros ilimitados Portanto Não importa Não importa É porque estás sempre a colecionar as Blupa Fruit Portanto Não é preciso Estás sempre a evitar De levar constrangimentos Agora Pegamos aqui nisto E pronto E pronto Acho que com isto Eu acho que consigo aqui a box jam também Eu penso que consigo aqui a box jam Já tenho o cristal especial Por ter passado a zona A zona Esmeralda Portanto Pois Agora vou ter que Ter calminha Naquela zona Falta-me o que? No Onze caixas Sim Faltam as caixas Que São as caixas Que Me faltam Aqui Nesta zona Agora isto vai arrebentar Vai retirar mais quatro Exatamente Continuamos agora Agora já estamos a dar a volta ao Quartairão Disparamos Disparamos E Pronto Agora vamos Voltamos outra vez A zona A A zona principal Ao percurso original E Capturamos As últimas seis caixas Que nos restam Mais três aqui É melhor Usar Usar As bazookas Se não Oh Fuck E pronto Tenho as três coisas Yes Gostou Mas consegui Gun tomorrow Cristal Box Jam E Gems especial Bom Vamos ficar agora por aqui Na próxima parte Acabo com os próximos dois níveis E tal E acabo também com o boss Daqui mais hk Vejo-vos então Na minha próxima parte Até lá Tchau 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 Tchau